Segunda-feira, 17 de janeiro, mais uma vez aqui na 2ª Companhia do 4º Batalhão Militar, Tenente André, e agora a gente vai ter um balanço aí das ocorrências no fim de semana do fim de semana. Mais um fim de semana tranquilo, Tenente? Como é que foi? Fim de semana movimentado, né? Não houveram ocorrências de maior relevância, como ocorrências de furto ou roubo, mas várias ocorrências de perturbação do sossego, muita ocorrência também de posse de droga, né? Onde a pessoa é apreendida com a quantidade de droga para uso pessoal, houveram muito, tanto aqui na cidade de Valença, no sábado mesmo houveram 2 TCOs por posse de entorpecente, no domingo ontem também houve outro procedimento por posse de entorpecente. Explica-se melhor, até mesmo para as pessoas que estão assistindo a gente, qual é a diferença de posse e de trago. A posse da droga para uso pessoal, ele não deixa de ser crime, ele é crime, mas ele é um crime de menor potencial ofensivo, não tem pena restritiva de direitos, apenas uma pena alternativa, a de molestação verbal ou outro tipo de pena, prestação de serviço à comunidade, aí vai depender de cada caso, mas nesse caso não há a venda da droga, a droga é utilizada para consumo pessoal. Se houver a venda, por menor que seja a quantidade, configura-se como tráfico e aí é uma pena restritiva de direitos, pena de prisão. E aí ficou alerta para a população que pode estar ajudando a polícia militar nesse sentido, não deixa de ser crime o uso, as pessoas que ocupam os espaços para utilizar a droga, elas cometem esse crime, a população pode estar procurando a polícia militar, ligando por 190, ligando por telefones das viaturas e fazendo a denúncia, fazendo a devida denúncia que as equipes virão até o local, vão fazer a abordagem nos suspeitos e dar o devido encaminhamento. Se houver o consumo de droga ou a posse dessa droga, mesmo que ele não estiver usando, mas ele estiver com ela guardada, configura nesse crime de menor potencial ofensivo, vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Em relação ao tráfico mesmo, como está sendo aqui na região? Bom, a gente fizemos algumas prisões por tráfico de drogas, de vez em quando aparece alguma situação em que algum traficante cai com uma quantidade maior, com dinheiro, e aí configura a questão do tráfico, já essa quantidade variada, com drogas variadas, com quantidade de dinheiro trocado, levam tudo a crer que a pessoa está cometendo tráfico, e aí já é um crime mais grave e é feita a condução. Mas o combate ao uso e à posse nos ambientes públicos também faz parte do combate à droga como um todo. E em relação ao crime de perturbação? Bom, com respeito à parte da perturbação, isso aí é como um final de semana, a pessoa bebe e aí termina exagerando o som, e aí fica claro que não é crime você utilizar som, é um direito das pessoas de terem seu som, de ter seu lazer, está até previsto na Constituição, isso aí, todo mundo tem o direito ao lazer, ao bem-estar, desde que não fira o interesse de outras pessoas, o direito de outras pessoas. Então, o som pode ser utilizado perfeitamente. Agora, ele tem que ser feito de uma forma moderada, de uma forma que você ouça o som para lhe agradar naquele momento, no seu lazer, mas que você não prejudique o direito de outras pessoas, não prejudique o sossego das pessoas, porque aí você vai estar passivo de estar cometendo uma perturbação do sossego alheio, e estar passivo de ser feito também um tempo circunstanciado de ocorrência e até apreendido o som. Tenente, aproveitando então, como fica a questão dos paredões? A gente sabe que está uma onda aí, uma moda, a galera aderindo mesmo aí. Como é que fica a atuação da polícia em relação aos paredões aí em público? Quanto aos paredões, tem que ser autorizado pelo Poder Público, né? O Poder Público Municipal tem que autorizar esse evento feito com paredões. Por quê? Porque é num nível de som um pouco mais elevado, vai trazer algum tipo de perturbação, então tem que ser autorizado pelo Poder Público, porque o Poder Público vai dizer qual é o local adequado, né? Se vai ser na zona rural, em uma chacra, mas tudo isso autorizado pelo Poder Público, e informado pelas autoridades policiais, Polícia Civil e Polícia Militar, do evento. Não obedecendo o que acontece? Aí, se não obedecer, tem que ver se vai configurar ou uma poluição sonora, ou um crime de perturbação. É por isso que eu digo, tem que, com antecedência, quem for realizar o evento, procurar o Poder Público Municipal, Vigilância Sanitária, que eles vão orientar e informar qual vai ser a forma correta de estar fazendo esse evento de som. E aí ele vai passar o local adequado, se é na zona rural, se é num local de chácara. Ferindo as regras, o paredão pode ser apreendido? Pode sim, se configurar qualquer tipo de crime, ele tem que ser apreendido para servir como prova posterior. Mais alguma informação, Tenente? Não mais, só cumprimentar toda a TV Grande Rede, né? O pessoal que trabalha na TV Grande Rede, agradecer pelo trabalho que vocês fazem, e cumprimentar toda a população valenciana. Desejar uma boa semana aí para todos. É isso. Ouvimos então o Tenente André, com as imagens da Isabela Rodrigues e Carol Soares, para a TV Grande Rede e a FN Cidade.